batatinha, ui comecei bom dia meu povo fala galera e aí como é que tá? hum tudo show de balada o nega passou de manhã assim todinha cortando batata a farreira hum hum não foi não foi não empurrar a água só com as coisas só um a porra não vai pensar não vai pensar besteira não, mas eu não quero comer nada com o olhão aí tu me dá de volta só pra botar na boca tu me dá de volta na boca aí tu me dá de volta aí o negado, ó como eu boto na boquinha eu tô apropriada é ó oquinha vai até assim, ó na boca dela na tua, assim, ó na dela, ó rai, rai, rai rai daí não rai, 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 rai já tá ganhando o teu uh-huh uh-huh eeeh 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 capô cheio de bola não dá um rei pra comadre não, não dá de um rei quer aí, ó nunca tinha comido estrogonofe de gato, não é bom, viu pra botar a batatinha na boca, é no outro, é não, não vei mas pra tu só peça foi de 80 anos pra cima ó não apareceu um de 40 ela não quis teve uma peça cheia e tá com mais, tá arrasando arrumando bojinho de 40 e poucos anos aonde? no não não vi nada não vi ele eu lhe dei o recado no Instagram eu quero ver no Instagram se eu gostar bem cai todo mundo no banho o cachorro lá no Instagram arrumar um rei no Instagram comadre lá no naquele outro app o tique-tique, gente parece uns coroazão cantando de assim agora pra me ajudar aperte aqui do ladinho nesse coração ela assiste horas e horas e aperta comadre já chega de carreira fechada né comadre é sim escuro a grisalho fechada de popota dentro a partir de uma popota aqui na Ribeira do Rio aqui que eu andei andei dando um trato nela oxe aí eu digo a vocês se diz de nada esse copota esse copo mais pro meio que as notas da ribeira lá embaixo do chão ele não passa do chão ele não passa aí negado esse daqui é aquele macarrãozinho mais barato é olha negado o macarrãozinho de 1 e quanto 1 e 9 1 e 9 e 9 o bicho como é bonito ó também ó olha aí ó tem que saber fazer é olha tem que saber fazer mas fica só o grude ele é pede pra conzar 8 minutos eu conzinho só 5 como é? esse macarrão não tem lactose não né? tem tem lactose não tem sim tem lactose? tá bom desse tanto? tá mãe deixa eu comer amigo fica com vontade de comer hum hum é lactose olha gente pai ele tem lactose não hein olha devrado o negócio aqui está bom de verdade é meu feijão aqui, tu quer também? quero mas aqui que eu boto meu osso quero osso melhor daqui ó vixi ele está gordo demais deixa pra nega hum ai zero lactose ai aqui está uma farofazinha de cuscuz ai oi 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 a negrada todo mundo pedindo a receita da tua farofa de cuscuz ó porque pra mim é filmar sozinho é muito ruim ai negrada ó farofa de cuscuz boa eu 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 vou começar a trabalhar sabe como? hum eu vou começar isso aí daí né ó ei eu vou começar a trabalhar sabe como no restaurante hum só sentindo o panadá das pessoas o panadá das pessoas chovendo não é só experimentando experimentar e comer e dizer isso daí tá bom ah para se repuir para os mais famosos ah tá certo agora isso aqui negrada isso aqui eu achei bom nunca tinha comido não isso aqui de gado não ó eu não fiz só no ano passado não tô dizendo assim isso comi só naquele dia e olha que é de frango né e olha que é de frango né não de frango também é bom é derramar é derramar o anjo asá as não olha que é o anjo batatinha ralada quer que mãe? Tá salgada não? Tá, tá salgada Leve e bota com medo não, não com mais Hum, tá pensando Bom? Não Tá bom, tô brincando Tô meio planeada Cadê, né, Gabichão? Aqui Aqui é daqui 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 E aí, negado, quem quiser almoçar pode rir Mas nós Quem quiser almoçar pode rir, mas nós E aqui tem um Refrizinho também Aqui tem pressão, viu? Ah, tá com prato, né, Dani, ó Filma o prato dela aí Não, ela tá no filme no meio Hum, olha Pratozinho da bichinha É só hoje E amanhã Dica cozinha feijão eu gosto Dica cozinha feijão eu gosto de comer feijão Eu sou da roça Você não repara o meu não, mais pequeno, né, Gabi? Eu sou da roça, meu Eu sou da roça Não queria comer com zé de baixo dos cajus Ele não mata Tá bom, mas meu pai Depois era mais o meu velho No pano no mato Na roça A panela de feijão embaixo de cajus Não chega Com toicinho dentro, hein, com o pai E aí, com aquele toicinho vai amassar, né? Oi? Oi? Oi, com o que, mãe? Não tem cajus Eu ia pro ver a cajus no dia passando Não sei se eu não tinha cajus Fô, papai Não tinha não cajus Não é? Não tem não Não liga? Passa lá Cajus no dele, peça não Peça não, mais nada Eu fui armar o nosso joio Com um reflizinho aqui pra nós brindar Por que tu não foi na fábrica de rovô? É, porque não tinha cajus Eu ia bem que eu ia nas costas A mãe de milho é que disse Se isso é fábrica de ovo Não, se isso é ovo O vovô tinha não sei quantas fábricas de ovo E tem mesmo, e tem mesmo Pode escrever e mandar pra ele Que tem mesmo Tu disse que não ia beber mais isso aí? Só se ela não vê É só pra brindar, né, mãe? Não, não Não é só pra brindar Não, não, não tem que beber Caio tomando banho e achando Graça ali com o resto Essa coca tá desdrobada Tá Essa tá desdrobada Tá desdrobada Tinha um carro merdão Hã? Essa daqui tá desdrobada Não, mas eu tô dizendo Que tá desdrobada Não, não, compadre Ela tá feliz, hein, ó Não, compadre, tá feliz, hein, compadre? Vem, compadre Com o pai de venda, pai da mãe Aí o compadre vem Aí ela fica dizendo Que eu, compadre, fica feliz, que o fã Quando eu dou uma coisa que agrava ele Aquele, ó, chinelo que vai com tudo Quer ver? Contando história, mulher Né, moralidade? Contando história Essa amiga trabalha muito bem, né, compadre? Não sei como é que ela consegue cortar A bichinha bem É um cortador, é? É Agora eu não tinha pegando Palmelade bosta Agora eu não tinha pegando Palmelade bosta Tá limpando o mato Na cobra Não, escute Tá Ah, Maria Limpando o mato aqui De chinela De descalço Limpando o mato descalço Aí eu lembrei da Mas eu não posso botar a minha bota no Ah, Maria, é de colamba, né Eu não posso botar a minha bota no desfecho Não, pra limpar a mato é bom Aquelas bota de porcita, né Aí eu, aí eu aqui Aí o cabra tem a mordida de No pé de um tanque É Tinha uma rabanceira Sona de pau É bem grandona Aí Comecei a limpar o pé do tanque aqui Aí começou a pegar a inchada Começou a fazer buraco Corna a inchada dentro Aí não vai dar certo, não Aí eu peguei com as mãos Pegando aqui com as mãos Aí quando eu peguei com as mãos aqui Aí topei uma ruma de cabelo Márcio, tem a cor, era uma ruma de cabelo Era cabelo mesmo Cabelo, cabelo Aí o homem que te abriu Cabelo inteira Não, uma balsa ainda desta manhã Uma ruma de cabelo assim, ó Olha Uma ruma de cabelo Aí eu, eita É o porquinho cabelo Não, escute Aí eu Então eu ia tacar a mão aí rô, rô, rô morrido já, né aí rô, rô botou um alerta do outro não, não pegue não, que você pega no palmelade bosta aí escutei, rô, rô aí parei, aí fui beber uma aguinha, aí bebeu uma lapada de café aí comecei a pensar, ah, que bicho negócio aí aí quando eu quando eu dou de conta que rô aí veio aquele aquele rabão, parei assim o rabo dessa gussura eita que batia no teu eu bebendo café aqui, aqui, ó preste atenção, noite que eu bebo cafézão o café eu ficava tremendo o chão chega a tremer era uma cobra quando a bicha se pôs em pé quando a bicha se pôs em pé o cabelão da cobra chega arrastado no chão uma cobra cabeluda nunca nem lhe falaram mas agora eu digo a você como que eu jogava cabeluda agora eu digo a você a bicha se pôs em pé aqui do jeito que ela que ela se pôs em pé do jeito que ela se pôs em pé dá assim na marcha uns 30 metros de altura era o cabelo dela o cabelo dela descendo coba cabeluda uma cobra uma cobra cabeluda tu pegou na coba cabeluda? nunca nem vi como é que está? e tu pegou? eu peguei nessa peste tá conchada como é que tá que a enxadeira mesmo tá fazendo cosca vai, vai, carrega e aí gente vocês já viram? eu já o que é menino? isso é onde? tu não viu? eu já vi eu tenho 77 vou completar 77 anos eu já vi coba cascuda cheio de cartão mas cabeluda de duas cabeluda traz um prato que cabe a peste é o teu aí não brinca não que ela se pôs em pé ela se pôs em pé ela dá a cada bote com cabelo vai jogando bote e eu pulo aqui pula com lá aí eu pulo aí eu pulo eu pulo com o bote com o cabelo dela? com o cabelo tem que ver os botes tem que a prega derrubou oito pés de mangueira ela derrubou oito pés de mangueira com oito pés de carroeiro foi 28 botes abaixo que ela deu mas agora eu digo a você o bote que ela dá chega a lascar o palmeiro é justinho aqui é pé de mangueira que a bota aqui no meio lascava de cima até embaixo as bandas para um lado as bandas para o outro você pode ir lá trabalhar agora que leva um um dormente só do estrago que ela fez cai aí eu disse eita peste agora eu peguei o palmeiro lá de bosta aí a aqui é macaxeira aí a dona disse assim e aí como é que nós vamos fazer? não, nós temos que amarrar e enrolar para levar para o o ibamba se nós matar nós estamos estringindo a lei e o mal arreio ela jogou o bote dela aqui aí foi mesmo na hora que rogou disse mandou uma mensagem telepática para mim aí rogou disse meu filho você corte a ponta do cabelo dela que ela se desfaz e isso é a mensagem para lá perto de rogou aí eu aí tu voltou uma ponchada não escuto aí me armei quando eu me armei aqui que pode que ela jogou eu tenho um punhalzinho desse tamanho assim que eu no tempo do Mato Grosso que eu encarei uma onça aí passei mas também corta cabelo aí passei ó quando passear tira do cabelo cortou cortou um pedacinho ela se desunhecou e ficou se batendo aí quando for se batendo não liga porque é um carro de boi aí ligou para aqueles bitrenzão aqueles bitrenzão que dá que dá 36 metros aí quando chegou nós juntamos uma junta de ônibus abolando dentro e fomos deixar nos vamos mas tem uma coisa era uma coba uma coba grande do pé do tanque do pé do tanque e agora eu digo a você eu vou tirar a mata assim dos pés do cor, né ela saiu parece que foi debaixo da terra porque o copo é menor por isso Deus me livre por isso que eu digo onde tem muito cabelo você não se confia tem muita cor tem muita cor tem muito cabelo tá choveu, hoje nem choveu manhãzinho tá tirando os pés para acender o fogo ali que dá sem cura vamos fazer isso aí aí outra cor também quando vai for congelar já sabe a oportunidade o pavinho é meio curto da rista ele riu? não ele é meio curto da rista ele lá batendo aqui eu nunca tinha rista na minha vida eu nunca tinha rista na minha vida o que eu vou dizer agora eu passo batendo aqui os patifados de rato no meio do mundo rato? rato ali é 73 eu contei saindo aí quando eu do buraco do buraco o que? dos peitos da gata da onde? da gata da gata da gata da gata da gata o rato mamando na gata da gata rato mamando na gata na mamãe tinha que estar apoiado eu nunca tinha visto na minha vida rato filho de gato não é? tá aí né galera vocês gostam do compadre de mim que sou? 73 eu contei 73 rato dentro da gata dentro da gata até o pé que estava mamando nos peitos da gata chega e estava apoiado e a gata deixa? tá ah gata doida aí eu curioso aí peguei a inchada aí balancei balancei assim aí eu quando eu quando eu cutuquei aqui tá arruma de rato ah meu pai tinha três gatinhos chega e estava seca não tenho que resolver essa situação aí bigode pegou pegou uma corda na ramarrendo amarrem a gata porque os ratos eu acho que eu acho que era fio não sei é misturado amarrem a gata de irmã mesma gata deu 36 litros de leite para amamentar o o gato o gato estava com fome 36 litros de leite da gata e só de uma gata só de uma gata estava debaixo lá da coivara lá quando nós começamos a limpar lá espatifou o gato rato para todo porque tu não deixa essa gata para mim beber leite estava tudo contaminado eu não ia mais comprar leite eu não sei passar a gata para cá não estou dizendo mas eu vou beber leite eu mesmo não comparto mais leite não está tudo contaminado a mãe bebe um leite tem gata é uma bezerra bebe duas caixas de leite por mês quantos litros é? sei lá não dá bem que essa peça é aposentada é o Magento como é que tu não fosse aposentado quem é que ia querer tu aí aí ela olhou para ele você Deus me defenda tu queria não tu diz isso mas é verdade mesmo eu e a mãe trabalha Deus me defenda é a pior alimentação mais um metro com pão de loja do que uma mulher dessa com leite não é bom ele dizer mesmo é ao vivo não é ao vivo e você depois da aposentada? mas tu não quer a filha? quem quer? não é a filha nela mas foi ela que me deu a filha quem quer a filha não é você não é filha dela mas é mãe tá e eu ah eu já estou andando tropeçando não estou por causa do que eu dou pré-juízo imagina você nossa senhora não é mãe eu ia para Fortaleza né eu ia para Fortaleza e chegava lá e pegava e comprava leite mais barato mais barato não era na outra semana que eu cadê o leite mas acabou acabou eu vou comprar nessa eu compro é uma peste que eu compro mais ligada amanhã antes da fome chegar ela já está comendo ela não espera sentir fome não eu bebi a leite não bebo leite tu merendou o que hoje mãe? nada ai mãe vendeu um pão com nata ó como é que tu bota nata no pão? como é que tu bota nata no pão? se eu não comer se eu não merendar eu fico as minhas pernas tremendo não perfeitamente como é que tu bota nata no pão? ora corta o pão quer ensinar a mãe a mãe dava uma rabissaca como é mãe? aí perfeitamente eu eu ia né gente eu não vou mais roer osso viu? agora eu vou cortar porque fico medo vai botar vai botar aí compara uma caixa de leite porque todo final de semana toda semana eu ia cortar a retabalhar né meio fraca aqui eu mandava aí tá aí uma caixa de leite na garipa da moto ainda na hora de semana ainda na hora de semana acabou o leite acabou o leite mas isso daí também né meu gente bebia leite só uma peste e quando a minha cachorra doerceu só bebia leite gente na boca botava dentro de uma garrafa botava na goela dela né botava na boca era onde? na goela gente botava a garrafa mas na goela que era pra ela poder pôr só o couro e o osso a bichinha mas graças a Deus foi isso gente que eu não deixo ela solta aqui então mais ela é em casa porque lá em casa tem o a cerca né que tá grande e a área é grande mas ela tá arrombando mas ela tá arrombando mas agora deu pra arrombar a seca eu acho que ela pegou um bucho porque a seca tá toda pôde eu comprei com um dálvula quatrocentos reais pra dar de presente de aniversário ela pegou deu aí rapaz aí dá trabalho dar uma pra lá de presente carme lá que trabalha pagando pagando o cachorro todo na diária e ela tinha vontade aí eu peguei e comprei ele era sabendo que acendia a terra Luiz passei um bocado de tempo trabalhando pra ficar com esse bolo aí a mulher pegou o dedo aí o cabra fica vermelho aí aí surreu uma pergunta que a mulher fez a Adriota Rosalinha Adriota o que é? o que é? o teu print? o que é? não sei não é porque é alguma coisa eu não li não eu li só a parte que ela perguntou o que? uma pergunta eu vou rematar por causa da merda disfarçando disfarçando de comer com o resto Roseli Adriota a menina por isso que estou lutando foi? a mulher é educada quando vai rotar é educada foi longe aqui ligada Roseli Andréota oi comadinha tudo bem? faz uma pergunta para o cumpade pode me responder no vídeo quantas namoradas ele teve antes de casar com você? se você puder perguntar no livro se você não quiser tocar nesse assunto vão entender Deus abençoe vocês beijo Roseli Andréota é por mim quantas? como é que contou? como é que contou? como é que contou? três namoradas na noite e você deixa de monotonica você não disse fora das em off 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 é uma coisa que ele falou fora das câmeras ai tu pega conta para todo mundo o que? que ele tinha três namoradas por noite rapaz você disse ai namorar com três mulheres e tu bota nato no pão com que? isso que eu sou besta isso que eu sou besta? vai responde a Roseli Roseli Andréota um forte abraço ai Roseli Andréota ei você não suporta não todos nossos seguidores caiu mas não acredito não mãe não vamos nem mostrar vai amor caiu de novo o dente rei caiu não caiu Roseli é o seguinte eu sempre fui calmo eu sempre fui calmo qual é a verdade para a mulher? meu Deus eu estou falando a verdade eu sempre fui calmo foi mas que você gostava de namorar muito você gostava como assim namorar muito? como assim? como assim? tá fazendo eu mentir? não é? porque você mesmo disse que arrumava três namoradas numa noite e tu? ele tu bota nato no pão com que? comendo chato comendo chato coisa chata é é o seguinte é se condenar Roseli Roseli Andréota não enrole não mas isso é pecado falar assim que pecado que quando eu vivia sozinho eu passava a semana todinha trabalhando todinha 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 mas se aparecesse uma esqueminha de noite só no final de semana espera aí deixa eu falar eu passava a semana todinha trabalhando né? mas nessa semana de noite a gente ia conversando com algumas pessoas né? trocando ideia marcando se conhecendo e tal e pã e pã e pã e pã mas nada sério mas nada sério só fica né? aí o que que acontece? cara durante dessa longo da vida eu fiquei com muitas muitas meninas assim ficar né? não é não é um relacion se ela perguntou namorada né nega? ela perguntou namorada é namorada mesmo foi só uma umas dez namoradas só agora fica mesmo umas duzentas só umas duzentas foi só isso mesmo é fica né? fica namorada era uma namorada foi pouco namorada Roseli mas ficante teve bastante vou mentir e aí? e aí a Jacione botou assim Jacione costa uma hora tava calado no vídeo foi a ressaca da lasanha não hum até porque de noite ainda comi não foi? foi é porque gente teve tem muito comentário positivo né? você já não se enxatei mas tem uns que dizem que o canal tá perdendo a graça por causa disso mas gente a gente tem que fazer coisas que mude a rotina né? sai do daquela rotina e já tá com vinte e oito minutos viu amor? vinte e oito é e é o Mauro ele tem muita vontade de competir é um desejo dele eu acredito que cada um tem vontade do seu coração e a gente tem gente que correr atrás dos nossos objetivos né? aí já que ele tem essa vontade a gente aproveita e coloca no canal porque a gente tinha até pensado em abrir outro canal pra ele colocar só isso perfeitamente gente eu queria saber a opinião de vocês também o que vocês acham de outro canal o desafio dele o desafio o desafio porque nesse canal aqui gente eu não tô mais nem postando nada de receita essas coisas e nem no meu também porque eu não tenho quem grava né? pra mim é muito ruim a pessoa eu admiro muito viu? quem grava e poste porque não tem como tem como tem como tem como tem como com medo eu acho bonito tem como com medo aí tem pressão Josuel Gomes Gomes ah tá obrigado Josuel não vou com minhas cartas eu gosto de quem come o nil do sol o nil do sol olha o nil do sol soltou? foi não ele disse assim eu não comento mais continuo vendo todos os vídeos Mauro aquela lasanha corrobucha é uma merenda minha merenda minha merenda não viu? corrobucha toma uma lasanha de cinco quilos e meio eu corria o rio com a peleja viu? a peleja foi grande a minha foi quatro quilos perto de rio nil do sol negado é assim a rio cabacha aqui ah pra fulano de tal é moleza é não viu? de jeito nenhum eu vi uma um um do corbucha um pronunciamento que ele fala cara comer come muito porque tá participando mas a média de comer mesmo de boa ele disse que a média que ele come de boa ou mesmo é apenas três quilos a outra o resto já empurrando cara o corrobucha é um profissional ei a Inês Furtado eu também sou de Brejo Santo a Inês Furtado é de Brejo Santo também Inês Furtado Inês Furtado é de Brejo Santo é eu vou responder essa pergunta aqui da Marina Araújo o Mauro pedindo para a comadre emagrecer será que ele pede para a esposa também? gente é assim a nossa preocupação com a mãe de emagrecer porque a mãe já é muito de idade e ela sofre com astrose nas pernas né? então ela ela sente muita dificuldade para andar e a doutora é passar muito tempo em pé e eu o Mauro nunca pediu para mim emagrecer ele faz é brigar comigo com as vezes das minhas dietas meia doidas porque ele gosta de carne quem é que não gosta de carne? mas ele nunca chegou para mim e disse nega emagreça nega faça uma dieta não ele faz é dizer minha filha você tem desista logo mas só gente que eu não me sinto bem com o meu peso eu não não gosto é de mim mesmo mas ele mesmo graças a Deus por ele eu comia e humm coisa boa coisa boa eu digo assim é pai que é a coisa melhor que tem no mundo para mim é três coisas eu digo assim a comadre emagrecer nega é porque vocês não assistiram o vídeo todo é porque no vídeo do espetinho a gente estava comentando sobre uma menina que a comadre chamou de gorda ela estava pedindo para ele estava pedindo para a menina emagrecer para a menina emagrecer aí eu brincando com ela faz uma dieta mulher e tal mas isso não importa não tá entendendo a Edlene Nunes disse que não perde um vídeo nosso é bom é comer ó é é bom é comer humm dormir e ter saúde e ter esse arrumo desse vídeo para me acompanhar eu adoro vixi Maria assisto vocês todo dia Maria Francisca muito gosto muito da Dedé como é o nome do seu canal gente eu não eu tenho vídeo lá tem três vídeos né amor mas eu não estou postando porque é muito corrido mas eu vou ver se essa semana eu posto um vídeo lá de uma receita é é é Fia Santos Santos com a M Fia Santos o que que vocês acham da ideia de canal do desafio fala aí só só um dia do desafio na semana para postar lá para não ficar porque assim tem gente que gosta aqui no canal né no nosso canal aqui mas tem gente que não aprova disse que ficou sem graça mas gente é um desejo do cumpade né se você tem um sonho um desejo você tem que correr atrás embora que não tenha nenhuma esperança mas em você já tá correndo atrás é uma esperança e você não desiste 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 e é isso gente amanhã tem mais comentários hum ninguém não tem hahaha eu ouvi sabe o que não tá hum o que não gente um beijo muito obrigado deus foi foi um dos dois foi eu não foi ela eu estudei também eu estudei eu estudei não não foi você quase mãe eu estudei quase gente eu queria agradecer primeiramente a deus segundo a você muito obrigado hoje eu tô com muita dor de cabeça não sei se é porque ontem eu costurei sem óculos que eu uso óculos gente mas eu não gosto do óculos mas tem que usar mas eu tô com muita dor de cabeça ansio de cômito e é isso gente um beijo no coração de cada um de vocês que o senhor abençoe cada um de vocês grandemente com muita proteção saúde prosperidade acampos os anjos ao redor da casa de vocês levando muita proteção a quem os netos a quem você e todos que vocês amem realiza o desejo do coração de cada um de vocês gente eu tô vendo uma borboleta com uma linda que chamou atenção olha aqui ó no balde d'água corra linda né corra linda e realiza o desejo do coração de cada um de vocês com muita paz, saúde, prosperidade e união e também abençoe quem mora sozinho um grande abraço no coração de todos um beijo muito obrigada gratidão eterna vai mãe 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 se despede o seguidor sim ai minha gente tô olhando pras minhas plantas eu adoro minhas plantas eu adoro minhas plantas igual meus servidores meus servidores muito obrigada quando eu vi que a grande fala eu subi pro youtube muita saúde, muita paz bom final de semana tchau tchau galera fiquem com Deus todo mundo dois de bola amo todos vai lá no nosso instagram gente é mauro underline pedeiro com dois o não tô postando stories gente porque tá muito corrido ontem eu passei de lavar roupa de tarde fui foi consertar roupa e chegou mais e eu não sei dizer não é não tá dizendo de mulher e é isso gente um beijo amo vocês gratidão por todo carinho sempre tchau